Opa, segue nosso cooler aqui ó, demonstração né ó, produto de alumínio, alto impacto, o fluxo de ar é nesse sentido e a rotação é anti horária, nós temos aqui uma versão configurada aqui em 220 volts, mas tá ligado em 110, e essa configurada em 110, ligada em 110 ó, vê que é visual a diferença de giro aqui né, eu vou desligar elas né ó, se elas permanecem um pouquinho ligada aqui, é isso aí ó, produto de alta qualidade tá, ela tem 120 de largura por 120 mm de altura e 38 mm de profundidade ó, produto de alta qualidade, feito em alumínio, mas aqui em ABS preto, feito para durar tá bom, ela gira até de 2.000 a 3.000 rpms, durabilidade em mais de 30.000 horas de uso tá, similar a do mancal, um pouquinho mais né, pelo fato do desenrolamento, e aqui os dados técnicos dela aqui ó, desenho técnico, vai ter do lado do anúncio aí as fotos tá bom, Opa, e é isso aí gente, muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí, um abraço aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, deixar seus comentários, um abraço, até a próxima aí, o ventoinha né, o cooler de 120 mm por 120 mm por 38 de profundidade, carcaça de alumínio, feito para durar, um abraço e muito obrigado aí, valeu. E aí 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 E aí